Olá, boa noite. Esses são os destaques do Redação TV desta segunda-feira, 17 de julho. Um mês após passagem do ciclone que devastou a região nordeste do estado, o município de Caraá ainda vive o desafio de recuperar a infraestrutura perdida. Na Semana da Saúde do Homem, um alerta. Gaúchos morrem muito mais cedo que as gaúchas e de causas que poderiam ser evitadas com uma simples consulta ao médico. Pesquisa revela que a saúde bucal dos brasileiros também vai de mal a pior. Quase metade da população adulta precisa de tratamento dentário. Retomadas no centro histórico da capital, as obras de recuperação do prédio do antigo Cine Imperial. E tem também a agenda cultural para esta semana. Há um mês, o Rio Grande do Sul enfrentou o que foi considerado o pior desastre natural relacionado às chuvas dos últimos 40 anos. O ciclone de junho devastou casas, provocou inundações e causou a morte de 16 pessoas. Na semana passada, outro ciclone extra-tropical voltou a atingir o estado, causando transtornos em 63 municípios, além de deixar dois mortos, segundo a Defesa Civil. A nossa reportagem foi até Caraá, cidade a cerca de 90 quilômetros de Porto Alegre, uma das mais atingidas pelo evento climático, onde cinco pessoas morreram, para a gente ver como está a situação do município. Dois ciclones e mudou até a entrada principal de Caraá. A ponte sobre o Arroio Carvalho não aguentou na enxurrada de um mês atrás. E na semana passada foi a vez do acesso provisório ser levado pela água. Agora é só pelas estradas de chão e pontilhões que se chega à cidade, ainda cheia de marcas e que não vai esquecer tão cedo. Era só um favor, né? Eu até pensei que ia terminar tudo. Acabou devastando a nossa cidade. 85% da área foi atingida pela pior inundação da história recente do município. Cinco pessoas morreram. Casas inteiras foram arrastadas pela correnteza. Os vales do Rio dos Sinos, do Meio e do Arroio Caraá e dezenas de cursos d'água não aguentaram o volume recorde de chuvas, principalmente nas partes altas, onde estão as nascentes. O poder destrutivo dessas águas já iniciou lá, próximo das nascentes. Nós tivemos locais a 2, 3 quilômetros das nascentes que foram devastados, lavados e que houve perda total de 4, 5 casas. Em locais assim, onde naturalmente isso não acontece em função da canalização da água nos cursos d'água. Nós temos 5 ou 6 vales aí com arroios que ficaram inundados simultaneamente. Foi a velha caminhonete companheira de trabalho do seu Nairton que garantiu a fuga quando a água passou e lavou a casa dele. Saí, marrei uma caminhonete com a corda num pau lá. Tava com as crianças do morador do lado. Daí o morador lá disse, entra pra cá, entra pra cá. Daí ele disse, não, não tem como entrar. Não, vou cortar a tela. Cortei uma tela e consegui me entrar. Para a gente poder atender minimamente a população que está avilhada, nós tivemos que usar de aeronaves, helicópteros, para poder levar água e alimento um dia e meio, dois dias depois que as pessoas já tinham perdido tudo. O seu João Manuel já está recuperando a horta que foi devastada. Aliás, no pátio onde ele viveu toda a vida, ainda tem uma cama que tirou junto com os demais móveis da casa. Ele ficou assustado e olha que conhece o rio de pertinho. A alimentação de pau e madeira, barulho, barulho, barulho. Aqui vem tudo. É, foi um delúvio. É como eu disse, com essa idade que eu tenho, eu nunca vi isso aí. Nunca vi. Isso aí foi uma coisa... E depois? A gente passa o trabalho, para comprar as coisas, para estar em casa depois aí. Vai tudo. Vai tudo. Uma montueira de colchão e coisa nada. Está louca? Aqui dá para ter bem uma noção da força das águas. Tem árvores que foram praticamente arrancadas inteiras. Lá a gente vê as margens totalmente desbarrancadas. E aqui, não tem mais como atravessar o Rio dos Sinos. Na cidade, mais de 50 pontes, pontilhões, pontes pêncil, foram danificadas. E pelo menos 17 simplesmente levadas pela água. Tem muito trabalho sendo feito, mas o desafio é imenso. Desde o posto de saúde até o cemitério da cidade foram destruídos. Para ter uma ideia, o orçamento anual da prefeitura é em torno de 48 milhões de reais. Os prejuízos públicos e privados somados chegam a 40 milhões. A base econômica da cidade foi afetada na agricultura e no turismo ecológico. Estávamos começando a engatinhar o turismo aqui na nossa cidade. E agora, para ter uma ideia, a gente não consegue acessar nem a nascente do Rio dos Sinos por terra. Então, são coisas que nós vamos ter que preparar toda uma infraestrutura. Se tratando da agricultura, em muitos lugares nós tivemos a enxurrada, a enchente, levando ao nosso solo fértil. E que isso vai levar cerca de dois, três anos até esse solo voltar a ser produtivo novamente. Uma comunidade resiliente, buscando no trabalho a força da reconstrução, para si e para os demais. O que dá para ajudar, a gente ajuda. Ajuda um dos pais para receber a hora que der e tem que fazer assim, não tem o que fazer. A gente, uma mão, lavar a outra e as duas, lavar o rosto. Todo mundo está unido para poder sobreviver, tocar o barco e a vida continua, fazer o quê? E a semana começa com muito frio em todo o Rio Grande do Sul. Mas para quem está sentindo as baixas temperaturas, tem notícia boa, pois o clima deve mudar em poucos dias, com temperaturas máximas altas até o fim da semana. Nós vamos conferir a previsão. A massa de ar polar que vem da Argentina, chega com força ao Estado. As temperaturas caem em todas as áreas. Uma tendência que deve se alterar antes do final da semana. E neste domingo, foi comemorado o Dia Nacional de Saúde do Homem. Para marcar a data, a Secretaria Estadual da Saúde divulgou dados que servem de alerta para quem geralmente só vai ao médico quando já está com algum problema mais sério. Para entender o risco desse comportamento, é só olhar para os dados. No Rio Grande do Sul, a mortalidade precoce na população masculina é bem mais alta que a das mulheres. Vale mais prevenir do que remediar, mas a máxima não parece surtir muito efeito entre os homens. Você costuma fazer algum exame preventivo? Como é que é o cuidado com a saúde? Olha, na verdade, na verdade, eu não tenho feito muito, né? Tem que perder dias de trabalho, sair para correr atrás. Aí, muitas vezes, você vai em um lugar, não é ali, tem que ir em outro lugar. Aí, sabe, questão de locomoção, tudo. A gente vai deixando, vai empurrando, vai empurrando. No dia a dia, vem para o médico só quando precisa. É. Infelizmente ou felizmente, a gente é assim, né? Só quando precisa. O resultado a gente vê nos números divulgados pela Secretaria Estadual da Saúde. Os homens vivem, em média, sete anos a menos que as mulheres em todas as faixas etárias até os 80 anos. E não apenas por causa da violência ou de acidentes, que tem maior envolvimento masculino. A taxa de mortalidade precoce por doenças crônicas não transmissíveis também é bem maior entre os homens. Dos 30 aos 69 anos, chega a 418 a cada 100 mil habitantes. Enquanto entre as mulheres, dessa mesma faixa etária, o número não passa dos 300. Infelizmente, os homens adoecem e morrem antes do que as mulheres. Isto é, os homens têm uma sobrevida menor que as mulheres. As doenças são as mesmas. Hipertensão, diabetes, doenças cardiovasculares, cânceres. A diferença entre homens e mulheres é o autocuidado. Eles costumam ingressar no sistema de saúde pela atenção especializada ou já nas emergências, não pela atenção básica. Aí, o percentual de internações por causa de doenças que poderiam ter sido tratadas antes é maior. Já elas vão ao médico com mais frequência e ainda cobram familiares e parceiros. A tua esposa recomenda fazer? Isso, é ela que cuida dessa parte. Tem que estar pedindo toda hora. Tem que estar pedindo. Inclusive, agora, convidei ele para vir no dentista. Se deixar por vontade própria, demora. Sim, demora. É extremamente importante que os homens mude um pouco a questão da cultura. Os homens, em geral, têm o hábito de achar que são fortes. Buscar, fazer consultas, pode achar doença. E, é verdade, tem que achar. Porque, em achando, a gente pode prevenir. Em achando, a gente pode redução de danos. E, em achando, a gente pode tomar medicação. E, em achando, a gente pode melhorar o desfecho. E se a visita masculina é menos frequente, esta médica da família diz que o jeito é aproveitar para sugerir o check-up quando o paciente procura as unidades de saúde por motivos mais simples, como uma dor de garganta. Já aproveita e bate um bom papo com ele para saber como ele se sente, como ele está. Vamos fazer os testes rápidos, vamos trabalhar a questão do tabagismo, que vai piorar as doenças, né? E prevenir. Vamos fazer as vacinas, né? Fazer um exame de sangue. Exatamente. Com isso, entra toda a avaliação do perfil lipídico, a glicose, se avalia a história familiar, para ver se ele tem já um fator genético que poderia vir a adoecer no futuro. Para quem não quer faltar ao trabalho, ela lembra que muitos postos agora têm atendimento estendido, até às 10 horas da noite. Não se trabalha mais com ficha, mas com pessoas. E todas vão passar para uma escuta e avaliar a necessidade do atendimento no dia ou programar essa consulta brevemente para os dias seguintes. O primeiro atendimento deve ser feito nas unidades de saúde. E aí vem uma questão bem importante. Gestores municipais e profissionais dos municípios, dos territórios, têm que estar alerta para buscar esses homens. Faz muita falta uma atenção básica de qualidade que faça a busca ativa, que traga esses homens para o primeiro cuidado. Vai ajudar que esses homens durem mais, vivam mais e vivam com qualidade de vida. E tem quem deu bom exemplo. Uma vez por ano eu faço uma bateria de exames, né? Sobretudo, para ver como é que está a saúde. Aí exame de sangue, próstata? Tudo. Não é daqueles que deixam para ir no médico só contar com problema? É. Graças a Deus, não, né? Tudo certo? Graças a Deus. Seguir se cuidando com saúde. É isso aí. E a gente continua falando de saúde. O Congresso aprovou este ano uma lei que determina o acesso universal aos serviços odontológicos no país. Fazendo com que o governo federal retomasse a política nacional de saúde bucal, conhecida como o Brasil Sorridente. Aqui no estado, 150 municípios devem receber recursos para habilitar novas equipes de saúde bucal. Em Porto Alegre, o posto da Cruzeiro é referência quando o assunto é atendimento odontológico. Michele tem o hábito de cuidar da saúde bucal. Faz revisões periódicas, mas no último final de semana... Não sei o que aconteceu, cheguei em casa, fui jantar e quebrei o pedaço de um dente. Está doendo um pouco, tanto que a tela deve estar falando meio estranha, mas está administrável ainda. Então agora estou o atendimento aqui, mas creio que pela outra vez que fui atendida e alguns problemas que eu já tive e fui tratada aqui também, o atendimento sempre foi excelente. Ela buscou uma unidade de saúde, mas foi encaminhada para a odontologia do Pronto Atendimento Cruzeiro do Sul, que é referência e tem plantão 24 horas. Uma equipe de 13 dentistas e 5 auxiliares atende mil pessoas por mês. De acordo com a coordenadora do setor, durante a pandemia, os dentistas das unidades básicas foram deslocados para outras atividades, o que atrasou e agravou o quadro de quem já tinha algum problema dentário. A gente está tendo muita emergência odontológica de coisas que ficaram reprimidas, então não tinha acesso para tratar a cárie, a cárie virou uma dor de dente que virou um tratamento de canal. Então isso é... a nossa emergência aqui no Pax, ela atende basicamente a dor de dente, dor de dente, trauma, grandes edemas, a pessoa tirou um dente ou está com o dente infeccionado, vem com o rosto muito inchado. Esse é o perfil, o perfil do paciente sofrido, que ele vem, mas assim, é desde a classe média até a classe bem humilde, morador de rua, a gente atende todo mundo. Segundo a Liliane, para diminuir o atendimento de emergência, são necessárias mais ações de prevenção. Nesse sentido, na busca de mapear as condições da população, a Pesquisa Nacional de Saúde Bucal, que ainda está em andamento em 422 municípios do país, já identificou que a maioria das crianças e adolescentes tem cárie e grande parte dos adultos e idosos precisa de próteses dentárias e atendimento imediato. Cada vez mais se comprova que a saúde bucal tem relação com as doenças do corpo inteiro. Então, uma inflamação na boca, como a maioria das doenças crônicas são doenças inflamatórias, por exemplo, a doença periodontal, é uma doença inflamatória crônica que é relacionada a problema cardíaco, a problema de controle ruim da glicemia, no caso da diabetes. Então, tudo isso, a saúde bucal faz parte. A gente no Brasil separou a boca do resto, mas na verdade é uma coisa só. E a gente segue falando de saúde dos dentes com o professor de odontologia de Ciências da Saúde e da Vida, da PUC, o André Bueno, que se conecta conosco agora. Doutor, a gente viu ali esse ponto da pandemia, que foi um fator que vem se notando aí nos consultórios. O senhor acredita que isso vai aparecer também nessas pesquisas, uma piora na situação também dos pacientes em função da pandemia? Bem-vindo aqui ao Redação TVE. Boa noite, Fernanda. De fato, acho que a notícia apresentou os principais pontos que aconteceu, acho que a demanda reprimida que teve pela pandemia nos consultórios privados foi suspenso, o CFO orientou que a gente suspendesse os atendimentos nesse período, pelo fato de produção de aerossol e a contaminação dos dentistas. E no serviço público, que a demanda é muito maior pelos problemas sociais que a população apresenta, essa demanda é ainda maior. E os dentistas também foram realocados para outros setores, como o diagnóstico do COVID, os testes rápidos do COVID, até para a parte administrativa, teve toda uma mudança no processo de trabalho desses dentistas que atuam na atenção primária. Então, a gente está trabalhando na atenção primária e pegando esses pacientes que estão com uma demanda reprimida, e muito provavelmente o levantamento de saúde bucal vai demonstrar isso. A gente acredita que os dados, que era para ser 2020, agora foi adiado para 2023, ele vai mostrar essa demanda reprimida nos atendimentos odontológicos. A gente também viu na reportagem, né, essa situação das crianças, que muitas vezes têm cáries, né, isso não é tratado, pode levar até uma piora no quadro. O senhor acredita também que falta um pouco de conscientização, né, para levar desde cedo as crianças? Eu acho que a questão da determinação da doença cárie passa muito pelas condições de vida da população, né, não só em termos de conscientizar as pessoas, mas também de atuar em frentes mais amplas, assim, né, como a indústria do açúcar, por exemplo, né, essa questão que é muito frequente na nossa vida e começa a atuar na doença cárie muito cedo. Então, dar muito cedo açúcar para a criança, né, a OMS preconiza que o açúcar deve ser iniciado, a ingestão dele só depois dos dois anos, né, e isso tem reflexo direto na doença cárie, né, Crianças que iniciam muito cedo, né, a comer açúcar, né, já nos dentes descidos, que são os dentes de leite, elas já apresentam cárie, né, e isso é um fator predisponente para ter cárie em dentes permanentes. Então, políticas também de conscientização individual são necessárias, mas também no âmbito mais comunitário, né, mais macroeconômico também são medidas necessárias, não só para o Brasil, como o mundo inteiro também enfrenta esse tipo de problema. É, e também é importante trazer aqui, né, professor, sobre a ida, né, ao dentista. As pessoas costumam ir quando sentem dor, mas na verdade é preciso ter uma outra frequência, né. Nisso também vou embutir outra pergunta para o senhor, que é a questão dos custos, né. Ali na reportagem a gente via também essa procura que a doutora mencionava até da classe média, né, a esses, a esse serviço gratuito, uma vez que geralmente o custo é o impeditivo, né, para grande parte da população. Quais são as alternativas, assim, na sua avaliação? A questão da frequência, a gente indica, né, tem alguns estudos que mostram que a gente fala de uma odontologia já pré-natal odontológico, né, então, que é no pré-natal a mãe também já começa a ter informações sobre a condição de saúde bucal do bebê, né, e também para o cuidado da mãe, né, para melhorar o acesso a essa gestante ao serviço de saúde. E nesse pré-natal a gente já começa a introduzir essa questão do açúcar, né, fazer com que o dentista trabalhe com questões mais transdisciplinares, né, que é uma parte da nutrição também, que afeta diretamente no processo da cárie. Então, quando se inicia, o quanto antes, assim, né, tem alguns estudos que mostram até antes da criança ter os dentes, né, mas o importante talvez é que tenha um acompanhamento, né, que algum profissional consiga trazer o vínculo com o paciente, né, e faça e preste esse cuidado, né, então, muitas vezes não é tanto a frequência, mas sim a informação que é passada, né, e as combinações entre os pacientes. Tem paciente que vai precisar ir, paciente adulto, por exemplo, vai precisar ir uma vez por ano, mas tem pacientes que a gente sente, né, no vínculo que a gente tem com eles, que eles vão precisar ir em três em três meses pra gente ter um controle mais efetivo da doença periodontal. Não abandonar, né, doutor, esse tratamento, assim como a gente falava antes, né, da saúde do homem, parece que na saúde dos dentes aí também, né, sempre manter a vigilância pra não ter situações piores. Muito obrigada, viu, pela sua entrevista, o professor de odontologia da Escola de Ciências da Saúde e da Vida da PUC, o André Bueno. Uma boa noite, uma ótima semana pro senhor, professor. Boa noite, obrigado. E agora a gente fala de preservação, pois recomeçou a execução do projeto de recuperação do prédio do antigo Cine Imperial, no Centro Histórico de Porto Alegre. Há mais de 20 anos, existem tentativas de restaurar o local, que foi um dos principais cinemas de calçada da cidade. O fechamento definitivo aconteceu em 2005. O plano indica, nos primeiros andares, um cineteatro com 650 lugares, capacidade semelhante à do Teatro São Pedro, além de salas para exposições e um mini auditório. O Cine Teatro Imperial viveu seu auge dos anos 30 até os 70. A inauguração foi em 1931. O prédio, de 11 andares, é considerado o primeiro arranha-céu da capital. No entorno, na rua da praia, havia mais cinemas de calçada, embalados pela locomotiva que tomou as telas em 1895, a primeira exibição de um filme dos Irmãos Lumière. A partir daí, a sétima arte ocupou um lugar de destaque, e no Imperial, 1.600 pessoas podiam assistir filmes e espetáculos. Formava um polo de vida noturna, e juntava com outras coisas que tinha ali naquela região, muitos cafés, muitas redações de jornais, então tinha toda uma vida muito peculiar para a cidade alfândega. E ele tem um aspecto de modernidade muito clara, porque ele traz um estilo, o art deco, que era o estilo em voga internacionalmente. Todas as cidades do mundo estavam investindo nesse estilo, quando queriam se mostrar cidades modernas. E ele é muito peculiar, inclusive, em Porto Alegre, porque foi utilizada uma vertente do art deco que usa elementos da arte marajoara. A arte marajoara, caracterizada pelos relevos em formas geométricas, está em diversos locais da fachada. Desde os anos 80, há tentativas de preservar e recuperar o Imperial. Em 2004, foi tombado pelo patrimônio histórico e adquirido pela Prefeitura. O último contrato de restauro foi em 2017, mas a empresa responsável não concluiu as obras. Pisos e esquadrias foram renovados, mas os tapumes não saíram do lugar. O projeto é de uma empresa especialista em recuperação de espaços culturais e agora tem mais uma chance de sair do papel. No final de maio, a Caixa Econômica Federal acertou a retomada com a Prefeitura. Os três primeiros andares ficarão dedicados à cultura. Os demais serão usados pelo Executivo Municipal. E, finalmente, agora, desde o ano passado, que estamos no processo de entendimento com a Caixa, agora já recomeçou a obra. Nossa expectativa, no ano que vem, temos aqui no Centro Histórico, na Praça da Alfândega, que é um espaço nobre, por excelência, e vai ter um novo espaço cultural na capital de grande relevância, muito bonito, e, obviamente, que isso vai atrair também pessoas ao centro, porque o que dá vida ao centro, o que dá vida ao espaço urbano é gente. E gente, para ir a um espaço urbano, tem que ter atrativos de diferentes naturezas. É isso que estamos tentando fazer com essa obra. O investimento é de 18 milhões e meio de reais. As obras já recomeçaram. O contrato, até a finalização, é de dois anos. A Praça da Alfândega aguarda a inauguração desse centro cultural e a restauração do prédio, porque são muitos anos já fechados, um prédio espetacular, importantíssimo para a cidade. A praça é tombada, já houve muitos investimentos na praça e nos prédios em volta. Então, agora, eu acho que esse é um dos fundamentais para que a gente consiga fazer com que aquele espaço realmente atinja o seu máximo, na cidade de Porto Alegre. E a semana começa com shows variados. É o que a gente confere na nossa agenda cultural. No Foia Nobre do Teatro São Pedro, o projeto Évora, na quarta-feira, ao meio de 30, tem como atração a soprano Andiara Mumbá. A artista se dedica especialmente ao repertório barroco e à música de câmara. Participou de vários projetos, como solista e óperas. A cantora e professora de técnica vocal estará acompanhada por Anderson de Lima, no Alaúde. Na quinta-feira, às oito da noite, o coral da Universidade Federal das Ciências de Saúde de Porto Alegre se apresenta no Salão Nobre da instituição. O espetáculo Anos 80 traz grandes sucessos nacionais e internacionais da década. Mais de 100 cantores devem participar. A regência será do maestro Marcelo Rabelo dos Santos. A universidade fica na Saramento Leite, junto ao Campo Centro da URGS. Também na quinta, às oito da noite, Chana Miller sobe ao palco no Teatro São Pedro. No show, a cantora interpreta clássicos da música brasileira e latino-americana, da Argentina ao México, passando por Cuba. A artista vai além do gênero do nativismo, resgatando influências como Mercedes Sosa. O compositor e cantor pernambucano Iveson estará no Baragulha, quinta-feira, às nove da noite. O artista iniciou a carreira na década passada. Em 2022, lançou o álbum de estreia, chamado O Outro Lado do Rio. Ele mistura estilos musicais para sustentar letras contundentes. E agora tem as notícias nacionais do Repórter Brasil. Nós voltamos amanhã, às seis e meia da noite. Você fica, então, com o Repórter Brasil. Uma boa noite e se cuide. E aí E aí